Senhor presidente, deputados, ontem eu estava na comissão de parlamentar de inquérito das fake news e falávamos sobre todas as fake news que são imputadas a esse governo. Muitas que inclusive são cometidas pela oposição e nos apontam como se fôssemos aqueles que praticam essas condutas. Falam até das milícias virtuais e eu trouxe ali algumas demonstrações que quem comete essas práticas, quem faz isso é o PT, até mesmo com os MAVs, a Militância em Ambientes Virtuais, que foi muito propagado nos governos anteriores e financiado com dinheiro público. E hoje nós temos mais uma fake news que na verdade saiu ontem à noite. Se eu soubesse que teria essa fake news sendo divulgada, eu já teria até levado ontem mesmo para a CPMI. Há algum tempo, Jair Bolsonaro denunciou que aquelas queimadas que estavam ocorrendo na Amazônia estavam sendo provocadas por ONGs ambientais, ONGs das causas ambientais e que são financiadas com recursos públicos. foi extremamente criticado, foi avacalhado pela oposição, disseram que aquilo era um absurdo que eles estavam cometendo e eu agora, a região só, Estadão, delegado, diz que ONGs de Alter do Chão desviaram recursos da WWF para combater fogo. responsável por investigação de material vasto sobre os supostos desvios por parte das organizações Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão e Projeto Saúde e Alegria em Ação contra incêndios. Mais uma vez, nós percebemos que a oposição e a esquerda quer implodir o governo com fake news, colocando fogo no Brasil, demonstrando aqui que Bolsonaro tinha razão. Obrigado.